Olá e seja bem-vindo ao CSS Descomplicado. Hoje eu vou te ensinar o truque por trás dos inputs do tipo file estilizados. Nós sabemos que nativamente o CSS não permite estilizar o input file de modo a ficar do jeito que nós queremos. Mas existe um truque para ultrapassar essa barreira e é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Se eu clicar aqui, vocês podem perceber que este campo para escolha de imagens é aberto e posso escolher uma imagem. Vou escolher esta imagem. Olha que o nome da imagem apareceu aqui. Então nós podemos escolher e podemos submeter essa imagem no nosso formulário. Vamos voltar agora para o nosso VS Code e vamos trabalhar. Dentro do VS Code eu já tenho aqui uma pasta criada. Vou criar dois arquivos que são o CSS, ou melhor, o arquivo do HTML, e de CSS. Vou aqui criar o index.html. A seguir, vou criar também o style.css. Vamos para o nosso arquivo de HTML e vamos criar a nossa estrutura HTML. Aqui, vou renomear para styled input file. Muito bem. A seguir, vou conectar este arquivo ao nosso arquivo de estilos, que é o CSS. Assim, já está conectado e podemos começar a criar a nossa estrutura aqui do nosso input do tipo file. Vou criar um container para guardar aquele nosso input container. Dentro do nosso container, vou criar o próprio input, que vai ser do tipo file. e vou criar um label. Vou escrever aqui, por enquanto, vou colocar um cardinal. E agora, vou colocar selecionar imagem. Imagem, muito bem. Vou abrir aqui o nosso arquivo com o Live Server, para podermos visualizar o nosso trabalho. aberto aqui, vocês podem ver que nós temos aqui o nosso input, este que não é possível utilizar. E temos aqui o nosso texto, onde vem selecionar imagem. Se eu clicar aqui, notem que nada acontece. Eu estou a clicar aqui em selecionar imagem e nada acontece. Mas, se eu clicar aqui, reparem que abriu este campo para escolhermos uma imagem. Se eu escolho a imagem, aparece aqui o nome da imagem. Muito certo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ligar este texto aqui a este input, para, quando nós clicarmos no texto apenas, ele criar o mesmo efeito. Vamos voltar o nosso VS Code. E o truque acontece da seguinte forma. Vamos dar um ID aqui. Vou chamar de file. E o mesmo nome, file, é o nome que devemos colocar aqui no for. Vou colocar file. E neste momento, estes dois estão conectados. Se nós voltarmos, se eu clicar no selecionar imagem, notem que ele devia ter aberto aqui. Vamos lá. O que não aconteceu, temos ID file no input. Temos o for file também. Deixa dar um reload. Para descobrirmos se o problema é nosso ou aqui do Chrome. Cliquei aqui e ele abriu. Quer dizer que, de verdade, estão ligados. Deixa eu fechar. Cliquei e ele abriu. Então, o mesmo efeito que este texto tem, é o mesmo que este input tem. Quer dizer que podemos simplesmente esconder este input e ficarmos apenas com o nosso texto. Então, aí é que está o nosso truque. Então, o nosso truque aqui no HTML já terminou. Vamos para o CSS. No CSS, vamos fazer o nosso preset habitual. Vamos remover as margens. Vamos dizer 0, padding, 0, borda box, ou melhor, box sizing, borda box. No nosso HTML, vou colocar a fonte, o font size, o tamanho da fonte neste caso, para 62.5%. Pois, eu quero usar aqui a medida relativa RAM. No body, vamos colocar font family como verdana. Muito bem. O nosso preset já está feito. Vamos centralizar aquele container. Vamos colocar em uma posição melhor. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um tamanho, width. Vou dar 50 RAM, que é equivalente a 500 pixels. Vou dar margem de 40 RAM. 40 RAM alto. Ele já se encontra centralizado neste momento. Mais ou menos, minimamente centralizado. Muito certo. Agora, vamos esconder aqui este elemento e vamos ficar apenas com selecionar imagem. É esse selecionar imagem que nós vamos trabalhar. Para escondermos ali o nosso input, nós vamos dizer input. Vamos abrir e fechar parênteses retos. Vamos dizer type, que significa tipo. Queremos dizer que tipo de input nós queremos selecionar. É o file. E vamos dizer display none. Simplesmente assim. Se nós voltarmos, já percebemos que não temos o nosso input file, mas se clicarmos nesse texto, nós continuamos a abrir aqui esta página para selecionar imagem. Vou voltar e vamos voltar e vamos voltar a trabalhar um pouquinho cá no HTML, aqui no nosso label. Vamos ter agora dois textos com span. Aqui no primeiro span, eu vou colocar selecionar ficheiro. Ficheiro, podia ser imagem. No segundo, vou colocar um outro span e vou escrever procurar. Se nós voltarmos, nenhuma mudança grande aconteceu aqui. Só mudamos os textos. Então, se eu clicar aqui, acontece a mesma coisa. Vamos voltar agora e vamos utilizar o nosso label. Aqui no label, vamos dar um width de 35 RAM. 35 RAM. Vou dar um padding de 1 RAM para todos os lados. Vou dar um borda, uma borda, neste caso, borda de 2 pixels, solid, a cor vai ser 00AEFF. Muito bem. Vamos colocar umas curvas. de 0.5 RAM. Isto é equivalente a 5 pixels. Se nós voltarmos, nós temos aqui, já está a começar a ganhar o nosso estilo. Vamos dar font size de 1.6 RAM. O tamanho da fonte, neste caso. Vamos olhar, já ficou mais grandinho. Agora, vamos trabalhar o nosso botão, que é o nosso segundo span. Dentro do label, temos o span, mas nós queremos selecionar o segundo. Então, vamos dizer nth, child, e vamos colocar 2, que significa que queremos selecionar o segundo. Temos dois pens, mas queremos apenas o segundo. Vamos dizer o quê? Vamos dar um font size. Não precisamos, não precisamos de font size, mas precisamos de color. Vamos dar um color, que vai ser branco. F, 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 F. O background. Background color. Vai ser o nosso azul ali. Precisamos de mais alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Já está. Vamos dar um padding. Nas laterais vai ser maior. Vamos dar 1.5 RAM. Este é superior. Nós queremos 1 RAM. E queremos 1.5 RAM. Agora, vamos dar um pouquinho de bordas. Borda radius. Vamos dar 0.2, 0.3 RAM. Vamos ver como é que está. Melhorou bastante, mas está aqui a tocar nos lados. O que nós vamos fazer? Podemos simplesmente acrescentar aqui. Para não tocar. Podemos simplesmente acrescentar ali. E está tudo certo. Vou dar uma margem. Vou dar uma margem à esquerda. Margem left. Vou dar 3.3 RAM. E está perfeito. Agora, deixa eu colocar aquela mãozinha. Quando nós passarmos ali o nosso mouse cursor pointer. Quando nós chegamos aqui e apontamos, temos aqui o nosso cursor. Agora, se nós clicarmos aqui e escolhermos uma imagem. Escolhemos uma imagem e notem que o nome da nossa imagem não apareceu aqui. Antes disso, deixa só tirar o margem left aqui. Quero aumentar este aqui. Vou dar 40 RAM. Mesmo que aquilo tenha funcionado, eu depois vou explicar porque é que vou fazer esse próximo procedimento aqui. Que tem a ver com o que? Com flex. Vou dar um display. Flex. Vamos também dizer o que? Acabei abrindo algo que não nos interessa aqui. Muito bem. Abriu aqui o leitor. Deixa fechar. Deixa diminuir o tamanho para 35. 35 RAM. Melhorou aqui o nosso tamanho. Deixa também. Diminuir o padding. Do label. Muito bem. Agora, melhorou bastante. Vamos trabalhar agora para aparecer o nosso nome aqui ao clicarmos neste botão. Mas antes, vamos dar só uma cor aqui no texto do label. Vou dar um gray. Vou dar color. Gray. E um background color. E, E, E. Muito bem. Para fazermos aparecer ali o nosso nome, o nome da nossa imagem, nós vamos precisar de duas linhas apenas de JavaScript. Vamos aqui criar um app.js. Vamos conectar o nosso JavaScript ao nosso documento HTML. Queremos um script. App.js. E vamos colocar essa propriedade differ, que é para permitir o JavaScript ler depois que a nossa página tiver sido lida. Se removermos esse differ aqui, os elementos, o JavaScript vai ser lido antes mesmo dos nossos elementos serem criados dentro da nossa página. Isso vai criar-nos problemas. Agora, vamos selecionar este elemento file pelo ID. Vamos dizer document. Document.querySelector. QuerySelector. Vamos selecionar pelo ID. E nós, ao usarmos esse QuerySelector, podemos usar os seletores exatamente como usamos lá no nosso CSS. Então, o ID vai ser file. E vamos dizer o quê? Vamos adicionar um escutador de eventos. Vamos dizer, quando ele mudar, o evento vai ser change. Quando o nosso input mudar, vamos criar uma função. Function. Ele vai rodar esta função aqui, quando mudar alguma coisa naquele input file. O que nós queremos que ele aconteça? Ele faça. Nós queremos, vamos selecionar, vamos dizer document.querySelector. Qual é o elemento que nós queremos que mude? É exatamente este aqui, este primeiro aqui, onde vem selecionar ficheiro. Então, podemos dar uma classe, ou um ID. Vamos dar uma classe aqui, vou chamar de text. Text. Então, o que vai fazer? Quando mudar, vai pegar neste elemento text. Selecionamos aqui, tal como fazemos no CSS, com um pontinho. Vai pegar e vai mudar o seu texto. TextContent. Vai ser igual ao quê? Quando nós selecionamos no input, nós temos a possibilidade de selecionar vários elementos, várias imagens. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dizer this, que é o nosso input. Vamos dizer files, porque ele tem a capacidade de pegar muitas imagens. E vamos selecionar apenas a primeira. Vamos dizer, queremos apenas a primeira. Selecionando ali com zero, porque ele é um array. E vamos dizer name. Vamos pegar na propriedade name. O que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que o input, quando ele mudar... Aqui é change. Eu havia falhado. Quando ele mudar, vai chamar esta função. O que faz esta função anônima aqui? Ela pega neste texto, neste texto aqui, e atribui o texto da primeira imagem que nós vamos pegar lá no nosso input. Ele vai pegar o nome da primeira imagem que nós vamos pegar lá no nosso input. E vai mudar o texto, este texto aqui, de selecionar ficheiros e vai colocar aquele nome da imagem. Vamos voltar e vamos testar. Vou clicar aqui. Vou pegar uma imagem, pode ser esta. E vou clicar. Alguma coisa aconteceu ou não aconteceu. Vamos inspecionar para vermos o que pode ter acontecido, para não ter funcionado. Vamos aqui no nosso console. Temos um erro de sintaxe. Onde é que será? Vamos para não olhar a linha. Na linha 3. Vamos para a linha 3. Que linha 3 é esta? Não temos nenhuma linha 3 aqui. Muito bem. Este ponto aqui. Isto é ponto e vírgula. Eu acredito que você já tinha visto ali o erro vindo. Agora não temos nenhum erro. Por enquanto, vamos clicar de novo. Vamos pegar na imagem. Vamos selecionar. E aqui está o nome da nossa imagem. Se eu selecionar outra imagem. Temos aqui. Temos também aqui o nome da nossa imagem. E assim foi o tutorial de hoje. Se você gostou deste vídeo, deixa aí seu like. E comente sobre o vídeo. Compartilha com os outros. E até o próximo vídeo.